Bem-vindos a esse é tudo, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Acabei de mamar no modo solo e nós estamos aqui contra o... Contra não, nós estamos aqui inspecionando o Foxy Troll e o Pajé Cabeção. Seriam Foxy Troll e Pajé Cabeção os vencedores desta queda? Coloque aí a sua mensagem para... para torcer por Foxy Troll e Pajé Cabeção. Já conseguem 10.600, vão puxar os loadouts, vamos conferir quais são os loadouts por aqui. Essa é uma análise de jogadores aleatórios do modo duo. Então a gente vai acompanhar uma partida e ver o que os jogadores estão fazendo dentro do Warzone. Sai gato! Porra, gato fica de trollagem. Deixa eu me fazer o meu trabalho. Puxa, é claro, diamante dupla e também a FAAC com alerta vermelho. Já senti um pouco de... já senti um pouco mais de... de firmeza aqui porque o jogador que tem um pouco mais de segurança, ele não precisa tanto de ghost, entendeu? Ele vai de alerta vermelho porque ele quer a trocação. Ele quer o tiroteio. Ele quer a sacanagem. A suruba. Ele quer a pressão. O calor do momento. Pajé Cabeção olha por aqui, procura uma missão. Tem um helicóptero passando. Caixinhas também. Bullfrogzinha não quis. Foxy Troll já tem 2.500. Procuram. Seria legal se eles tivessem um Vant, né? No estacionamento já aponta um carrinho. Tá bem na loja, eles sabem. Eles têm informação. Vão pra cima. Eles têm informação e a maldade. Já tem loadout. Os caras não vão ter nem tempo de puxar o loadout. Lançou a confusão. Tava não aberto. Foi até arriscado isso aqui. Demorou pra pegar o cobre, né? Tô bastante não aberto. Mas o Thomas Mayada... Thomas Mayada acabou eliminado. Parece que estava sozinho. Já tem dinheiro para um Vantzinho. Ele e Pajé Cabeção, o Foxy Troll, tem a chance de começar a limpar o mapa. Tem, inclusive, veículos pra ir atrás dos meliantes. Caso queiram, Thomas Mayada tem um contrato de caçado. Não querem nenhum tipo de oportunista. Querem fazer a caçada. Aí pegam a caçada. Mais interessante, porque você tá com a caçada e aí o Vant te ajuda em tempo real a você não ficar simplesmente refém daquele círculo, né? Você usa o Vant e sabe exatamente onde estão. Vão em direção ao veículo. Não tem Trove System, mas também dificilmente a gente vai ver o que a gente tava vendo no modo do solo, que era a gente bazucando os veículos o tempo inteiro. Pajé Cabeção entra no nosso glorioso assento do carona. E aí tá ali no topo do prédio. Topo do prédio. Típico posicionamento. O Pajé Cabeção já tomou uma bala do Yunk Bibi. Yunk Bibi finaliza Pajé Cabeção. Yunk Bibi punindo aí o nosso duo do amor. O Foxy Tol e o Pajé Cabeção. Claramente Yunk Bibi já está marcando as escadas, né? Se prevenindo da subida de Foxy Tol, que tem sangue no olho e quer a vingança de seu amigo. Foxy Tol não gosta de perder partidas, não gosta de perder o seu parceiro. Houve passos. Tá sendo marcado por ali. A galera tá realmente preocupada com essa porta, né? A possibilidade dessa porta ser aberta. Tá pela direita, já abre pra cima do nosso glorioso Yunk Bibi. Já derruba o primeiro. O Pajé Cabeção ganha no Gulag. O Foxy Tol rotaciona, na verdade, giva a posição, pra poder passar as placas tranquilo. Mas aí ele tem que subir tudo de novo. Poderia ter puxado um cover por ali. Ficou preocupado de ser marcado. O Yunk Bibi acabou rasgado por essa faaca, que é extremamente poderosa. E Foxy Tol faz todo o trabalho de subida de novo. Tentando identificar o posicionamento do companheiro. O companheiro tá por ali. O companheiro de Yunk Bibi é, nossa, completamente vítima. Completamente refém da vontade de Foxy Tol. Mas, ainda assim, Ericão termina eliminando novamente Pajé Cabeção. Que, por conta do tamanho de sua cabeça, acaba sendo um alvo fácil, né? Você consegue identificar Pajé Cabeção com bastante facilidade. Pegou de rebesgueio essa concussão. Acabou rasgado Yunk Bibi. Que, confiando no seu hitmark, foi atrás de Foxy Tol. Mas o nosso guerreirinho ainda está vivo. Toma umas balas por aqui. É justamente do Vagueboy, que subiu pelo outro lado. Estava marcando a rotação de Foxy Tol. Que agora tem a sua dupla de Amate. A curta distância é muito poderosa. E o cara aqui, completamente vítima, né? O rapaz, o Ericão, que tinha voltado do Gulag e caiu para recuperar o seu loot. Foi dizimado mais uma vez. 3 kills. Seria Foxy Tol e o seu agora morto companheiro Pajé Cabeção, os vencedores dessa queda? Sinto o cheirinho de favoritismo, hein? Sinto o cheirinho de favoritismo. Foi gibrado ali o Ericão. Aliás, derrubado duas vezes pelo nosso duo do amor. Foxy Tol e Pajé Cabeção. E estão de volta no jogo. Comprado o Pajé Cabeção, jogador caro, jogador fenomenal, maravilhoso. Ele que cairá no topo do prédio e recuperará o seu loot. Enquanto nós temos aqui um ataque de diversão nas mãos de Foxy Tol. Foxy Tol escaneia a área. Pega a informação. Será que vai puxar esse contrato aqui de corrida de suprimentos? Não, não vai. Abre apenas uma caixa. Procura dinheiro. Não tem recursos. Trofe system deixa passar de novo. Prefere a caixa de munição. Caixa de munição que poderia estar recuperando essas granadas aí. Maravilhosamente usadas por Foxy Tol. Pajé Cabeção. Esse rapaz com a cabeça do tamanho da lua. Vai ali pro telhado, recupera o seu loot. Desce então. E muito provavelmente vai furtar o veículo que está ali no meio da rua. Toma a bala. Pajé Cabeção já vai ser eliminado de novo. Ele é um jogador caro, mas consegue um pouquinho da ajuda e do cover de Foxy Tol. Foxy Tol é um jogador que está brilhando nesse duo. O Pajé Cabeção está sendo tanque. Ele simplesmente absorve o impacto das balas. Passa pela direita, marca a posição do meliante que estava ali no aberto. Mas fica também bastante aberto o Foxy Tol. Ele ruxa bastante vulnerável. Está por ali. Vestido de vermelho. Olha o vagabundo vestido de vermelho. Quem é que usa uma camuflagem dessa? Você está de brincadeira comigo. Corre no aberto. O vagabundinho está passando placa. Tem a compulsiva por ali. Cicou errado. Foi para a esquerda. Mas está de vermelho. Queridos, não usem uma camuflagem vermelha no meio do mapa. Olha como é que você fica. Olha como você fica. Você brilha, cara. É igual um poste no escuro, cara. Uma lanterna. Isso aqui você vê de 500 metros de distância, entendeu? Você vai... Ah, eu vou comprar aqui uma camuflagem da FaZe. Porque eu achei bonito. Você vai tomar 200 FaZe na cabeça aí, né? De carzinha. Vai tomar spray. É que eu sou o jogador da FaZe. É sim o jogador da FaZe. E aí, gente? Como é que está essa questão aí do Foxy Tall e Pajé Cabeção? Estão brilhando, né? Sete kills na conta do Foxy Tall. Isso, assim, no lugar de número dois. Será que a gente pega o duo? Será que a gente acerta o duo vencedor desde o começo? Olha o sprayzinho para cima do telhado. Já consegue quebrar o primeiro. Pajé Cabeção derrubado. Nenhuma novidade até então. Rotaciona. Vai recarregar a sua FAAC. Será que ele tobe a escada para pegar o terreno elevado? Não vai. Tem um ataque de diversão por aí. E decidiu pelo terreno elevado para ter uma posição de vantagem. Muito inteligente o nosso querido Poxy Tall. E o Pajé Cabeção já foi para o lobby mais uma vez. Pajé Cabeção realmente dando um pouquinho de trabalho. Mas está tudo bem. O duo combina demais. Eles têm essa química, né? Eles gostam de jogar juntos. Eles sabem da característica um do outro. Pega por aqui as armas de Pajé Cabeção, mas logo desiste. Fala assim, grau 556, Pajé. Porra. Grau 556. Você está de sacanagem comigo. Puxa para cima do vagabundinho que está ali no azul. Já pega um posicionamento um pouco mais interessante. Tem o Laser por ali denunciando o Jigsaw. O Jigsaw que passou por ali e falou... Hello, Foxy Tall. I want to play again. Ao Arthur Shelby por aqui. Tem o Laser também denunciando a posição do meliantezinho. Foxy Tall levou o John Wick que estava ali procurando a vingança pelo seu cachorro. É bom esse garoto, hein? Foxy Tall vai brilhando. Jogou fino. E esses lasers aí, queridos? Denunciando a posição dos dois meliantes. É perigoso. Você tem que usar o laser com parcimônia. Porque esse laser aí acabou colocando numa situação muito delicada o esquadrão que estava por ali. Tomou uma balita logo na compra. Foi ressuscitar o pajé cabeção. Como sempre, dando bastante trabalho o pajé. Rotaciona por aqui, tentando pegar o cover. Está ruxandinho por aqui o vagabundo. Desce do carro. Dá uma ensaboada. Passa por trás da picape. Agora sim, com a pata. E... Passa o tri... Christopher Barreto. Cheirinho de vitória, Foxy Tall. E a galera vibra. Foxy Tall estava fodido, meus amigos. E acabou escorregando com a bunda no chão para trás da picape. Acertando bons tiros. E veio o pajé cabeção. Ele que tanca os tiros. É por isso que o Foxy Tall brilha tanto. O pajé atrai as balas para ele. Enquanto o Foxy Tall faz toda a parte do flanco. E consegue trocar com os meliantes. Diamante e Fahak por aqui. Já conseguiu tirar os coletes. Lança a concussão. Conecta. Agora sim, conecta contra a concussão. Tem uma centex por ali. Recarrega a Fahak. Entra então na Superstore. Onde pajé cabeção consegue pegar o Hugo FPS. Este duo do amor está brilhando, senhoras e senhores. Pazé cabeção simplesmente sensacional. Conseguindo sua primeira kill na partida. Pazé cabeção brilhou com o flanco pela direita. Enquanto o Foxy Tall passava pela esquerda. E deixava em xeque o nosso meliante. Passa por dentro. Tem um contrato de corrida de suprimentos. Procura por ali uma placa. Já está cheio o Foxy Tall. É um duo corajoso, senhoras e senhores. É um duo corajoso. Por quê? Eles não afinam. Então eles vão para cima. Eles pegam a caçadinha. Mesmo sabendo que pajé cabeção irá de lobby novamente. Eles não se escondem. O pajé cabeção não se acovarda. Com seu KD 0.3. Ele continua ruxando. É um jogador corajoso. É um jogador que ele deseja a melhora. Ele deseja a trocação. Ele toma tiro. E é igual ao zumbi. Entendeu? Vai tomando tiro e nem sente. Ele continua indo para cima. Sabe? Vai desviando. Ele nem sente a dor. Ele não sente a dor. Ele é um cara que está completamente anestesiado. Ele está nas drogas da guerra. Tem um caminhão que se move no bombeiro. Já sai para a direita. É vagabundo. É meliante. Buscando aqui o veículo. O nosso dúo do amor. Foxy Tall e pajé cabeção. Falar nisso, pajé cabeção. Pajé já é... Por conta ali das suas características indígenas. Ele deve usar drogas ali alucinógenas. É recreativas. Tem trocação de tiro. Desce do caminhão. Aquele dúo tem mais caminhoneiro por aqui. Foxy Tall finalmente pega a cover. O pajé é atropelado. E vai de lobby mais uma vez. Pajé dando um pouco de trabalho. Tem dois caminhoneiros. Um pela frente e um por trás. Está muito complicado aqui o Foxy Tall. E o AMR Black passa por cima do pajé cabeção. Inclusive o AMR Black ganhou a última partida de solo. Vocês lembram disso? Pajé cabeção completamente atropelado. Tem dois caminhoneiros por ali. O Foxy Tall tenta se esconder. Está difícil. Não pega a cover. Tem duas granadas. Sentex vai marcando, aguardando com que o meliante desça do caminhão para que possa ser rasgado. Complicado. Tem por aqui pela esquerda a descida do caminhoneiro. Já consegue tirar a placa branca. Entra de volta no caminhão. Roda a Foxy Tall. Ele tem uma noção muito boa de jogo. Aguarda com que o caminhoneiro desça. Tira o colete e consegue derrubar o Rogério LS que está ali fazendo seus abdominais e acaba perdendo a sua vida e vai para o Gulag. Tem mais um caminhoneiro ainda. Tem um ataque aéreo por ali. Foxy Tall. Joga a Sentex. Tira a possibilidade de rotação do vagabundo. Passa pelo outro lado. Marca a rotação. Tem barulho. Tem sniper também. Pelo lado do bombeiro. Derruba o vagabundinho por aí. É o AMR Black. Passa pela esquerda. Vai finalizar o AMR Black que está fazendo seus abdominais e seus exercícios matinais. Consegue um belo abate. Foxy Tall. Brilha demais, meus queridos. Foxy Tall. Brilha demais. Quatro foguetes por ali. Em direção dos galpães. É vagabundo tentando a rotação no aberto. É vagabundo tentando a rotação no aberto. Tem ataque aéreo para o galpães. Um pouco mais de tranquilidade. Foxy Tall vai fazendo aquele spray tentando pegar o vagabundinho que corre no aberto. Fixa sua arma. Vai conseguir derrubar o primeiro e o segundo. Vamos ver. Tem mais um spray de faque. O primeiro já cai. O outro está ali atrás do saco de feijão. Era Noelia. Noelia já foi de base. O seu companheiro está ali atrás do saquinho de areia, atrás do saco de milho do fazendeiro. A beira do avião. O gás vem fazendo o cheque. É o marco. O marco acaba engolido pelo gás. Mas vai lá. Finalizaram de qualquer forma o Foxy Tall. Pois não tem piedade. Não tem bondade no coração. Ele é simplesmente maravilhoso. Quatorze quilos até o momento. O Foxy Tall brilha na partida. E pode... Já está ali marcando novamente o pajé cabeção à loja. Vocês têm um amigo assim, queridos? Vocês têm um colega que fica... Ele morre e fica marcando a loja. E fica... Me compra, ô. Me compra aí. Ou me compra. Ô, Foxy, me compra aí. Já é a terceira vez comprado de volta o pajé cabeção que, por conta de sua enorme cabeça, toma headshot mais rápido e mais fácil. Ô, me compra, Foxy. Me compra. A lojinha aí do seu lado, Foxy. Me compra. Ô, Foxy, me compra. Compra aí, Foxy. Você está com dinheiro já. Ô, Foxy, me compra. Isso. Agora um vant. Beleza. Pegou um vantzinho. O Foxy Tall que tem self-restre para todos. Seria! Foxy Tall e pajé cabeção. O duplo, o duro, o vencedor desta queda, senhoras e senhores. O pajé nessa partida já está valendo uns 20 mil, né? E aí estão com a rotação um pouco atrasada. A safe está distante. O pajé cai e faz o loot. Ele ali com sua skin de terrorista. Opa, opa! Tem paraquedista chegando na área. Tem paraquedista, tem vagabundo, tem bandido. Vai pra cima. Pegou o jipe. Já é rasgado esse jipe que tem a blindagem de papelão molhado. Não absorve nenhuma bala. Toma umas balas por aqui. Vamos de caminhão atrás dele. Falou o Foxy Tall. O pajé falou... E está indo atrás. Entrou na caçamba. E aí o vagabundinho já se escondeu na casinha por ali da esquerda. Já parou o seu jipe. Pega o jipe de novo. Vai tomar uma batida e vai explodir. Vai tomar uma frençada e vai explodir. O pajé sobe no telhado do caminhãozinho. Aqui no teto da cabine. Vai disparando a sua diamantezinha. A diamante branca que ele achou no chão. Tentando fazer com que o meliante pare o seu veículo. Pare em nome da lei. É a polícia. Grita o pajézão. Se escondeu dentro da casinha. Entram facilmente Foxy Tall e pajé cabeção. Foxy Tall finaliza novamente. Noelia, aquela que estava atravessando a pista do aeroporto. E foi feita de peneira pela FAAC de Foxy Tall. Quinze abates. Quinze abates. Mas todos sabem que a estrela do jogo é pajé cabeção. E está brilhando com três idas ao lobby. Temos um vagabundinho aqui de triciclo fazendo a rotação. Vem pela esquerda Foxy Tall. Está procurando aquela alça de mira gostosa. Mas não vai disparar. Enquanto o pajé cabeção senta o dedo no gatilho e não quer nem saber. Busca novamente o caminhão que está com o Trophy System. O Foxy Tall. Caramba, nós pegamos a dupla vencedora desde o começo da queda. Não é possível. Nós pegamos a dupla vencedora desde o começo da queda. No modo solo a gente foi trocando bastante de jogadores. Agora sim zicou. Agora estão falando que eu ziquei. Não, ziquei não. Que isso, ziquei não. O Foxy Tall está brilhando. Quinta safe já é considerada late game. Nós estamos desde o primeiro momento com o Foxy Tall e o Pajé Cabeção que estão rendendo muito nessa análise de aleatórios por aqui. Entra na casinha, escuta os barulhos. Aparentemente não tem ninguém. Faz o clear. Deu aquela olhadinha. Não tem ninguém. Mas pela direita escutou o barulho. Foi ali pela janela para ver. Estou te esperando na janela. Marcou e falou. Pajé, por aqui tem. Olha só. Apoiando a sua faaca. Está por baixo. Mandou a concursão no primeiro andar, no segundo andar. Já vem vagabundinho. Teve spray por ali. Ele viu. Tem também o EOD acionado. Estunou o vagabundinho. Chamando o Pajé. Falou. Pajé, estuna lá. Vamos lá, Pajé. Vai na frente, Pajé. Vai lá. Caído. Derrubado o Pajé. Mais uma vez. O Foxy Tall leva o mediante na sequência. O Pajé fez brilhantemente a sua função de tanque. Que é absorvendo todo o dano que era destinado ao Foxy Tall. Foxy Tall, 15 abates. O Pajé pegou essa, hein? Já está com duas eliminações. O Pajé é maravilhoso. Passando ali o quadrupe de quadriciclo. Desceu o mediante. Está atrás das toras de madeira. Fez a rotação. Se escondeu na casa. Marca por aqui. Não acha ninguém. Foxy Tall, nosso herói. Tem seis esquadrões. Nove vivos. Dois deles. Foxy Tall e Pajé Cabeção. Pajé Cabeção. Vou chamar ele para jogar comigo, velho. Porque ele toma todos os tiros. Eu ficaria mais vivo, né? Você aumenta o KD e tal. Opa! Tem spray por ali do outro lado da rua. Viu o meliante. O meliante não ouviu de volta. O Foxy Tall tem a vantagem. Estunou por aqui. Se esconde pela casinha. Não quer trocar. O Pajé Cabeção destrói. Renato, 1997, que atravessou a rua. Tem o Chapeleiro por ali. A galera com a camuflagem de deserto no Warzone, galera. Lançando concussão. Mais uma concussão. Não conecta. Teve concussão no telhado. Tem vagabundo tentando subir por ali. O Pajé Cabeção rasteja. E pede. Me ajuda eu. Me ajuda eu. Me ajuda eu. Senão você vai ter que me cobrar de novo. Se bem que tem uma lojinha ali embaixo. O Pajé Cabeção já fica um pouco mais seguro. Foxy Tall marca. Ele tomou uma rasgada ali pelo outro lado da rua. Tem vagabundinho nessas casas aqui, diz ele. Tem vagabundinho por aqui. Aqui tem meliante. Tem bandidinho. Tem safado. Tenta identificar por onde está o vagabundinho. Não vê ninguém. Coloca a cabeça na janela. Foxy Tall e Pajé Cabeção. Pajé Cabeção jogou a sua centex ali porque é zoeiro. Para fazer barulho e atrair a atenção de todo mundo. Deu muito certo. Já tomou uma rasgada na janela o Foxy Tall gastando suas placas de colete. Porque o seu parceiro, Pajé Cabeção, atraiu a atenção dos meliantes. Agora marca por aqui. Deu a cara. Apoiou a arma. Tomou uma rasgada no aberto. Quem nunca tomou uma rasgada no aberto, né? Essa faca é maravilhosa. Muito dano. Marca aqui por trás. Desce no primeiro andar e vai para cima dele o Foxy Tall. É o cara do rush. Enquanto o Pajé é o cara da contenção. Vem ruxando. Escutou o barulho. Está por ali. Abriu pela esquerda. O Pajé está estunado. Já toma a bala da casa. E cai de novo o Pajé. Cai de novo o Pajé. E cai o Foxy Tall também. Voltando o seu self-reverbe. É agora a hora derradeira. Chegou o seu momento, Foxy Tall. Chegou o seu momento, Pajé Cabeção. Não é possível. Eliminados. Três squads restantes. Quase acertamos na quina, mas é o COD por aqui. O COD do regimento P420M, que está por dentro da casinha. Acabou marcando e eliminando os nossos heróis. Coloca a sua máscara, rotaciona por trás, evitando o contato direto. Passa e vai fazendo a marotagem. A conhecida marotagem. Não tem colete. Tem uma M4A1 na mão. E também uma C4 de equipamento letal. Um loadout um pouco diferente. Um loadout um pouco exótico. Mas que pode ser muito bem utilizado caso o jogador seja habilidoso. Se esconde. Rasteja um pouco. Fazendo a tática lagartixa. A tática crocodilo. Passa por dentro do caça. Quera a sua caixinha. Não quer coisíssima nenhuma. Apenas passou e se escondeu. Vem fazendo a rotação mais cedo. Para tentar surpreender os vagabundos. Ali pela frente tem. Por falar em vagabundo é ele. FAC. TM4A pela direita. Esse não viu os vídeos do Ogro sobre vantagem angular. Acaba tomando porque o adversário te viu muito antes do que você viu. Ele foi o Junior06. Tem chumbo para cima do Junior06. Demora a acompanhar aqui a tela. O Junior06 tomando esse ataque aéreo. O Gustavo também eliminado. Foi a galera ali. Foi o Espartano. O Espartano está no 1x1. Vai para cima dele. Temos barulho de tiro. Imagens. Cadê imagens? Temos barulho de tiro. Quem é que leva? É o Espartano ou é o Junior? É o Espartano ou é o Junior? Vitória. Mas vitória de quem? Vitória de quem? Foi o Espartano. Tive a sensação que foi o Espartano, hein? Tive a sensação que o Espartano venceu. Aí a transmissão está de zoeira. Aí a transmissão me trollou. Aí a transmissão me trollou. Alô, Activision. Alô, Activision. Os vencedores do lobby. Gordo. Espartano. Gordo e Espartano são os nossos grandes vencedores. Espero que vocês tenham gostado do seu Thresh Talk agora. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. E se você quiser, sim, você já tiver uma boa 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 boa. E aí Obrigado.